E aí galera, tudo bem com vocês? Virovislana na área! E eu tô aqui no Bailão Otaku, como prometido, e fazer aquelas perguntinhas pra galera Será que tem Otaku aqui? Vamos descobrir hoje! Quantos anos o Anime Friends tá fazendo? 20! Você acha que você tá certo? Tem certeza? Acho que põe ali, ó! Pode rir, sua Arnaldo! A regra é clara ou não é? Em que ano foi a primeira edição do Anime Friends? Puta, não sei! Calma, calma! Tô bem lento! Foi 2003? 2002? Calma, calma! Tô bem lento! A gente tá em 2023! Então é... 2002! 2003! 2003! City, três animes de música! O Shinoko, Nana e Angel Beats! Acertou! Como se fala bom dia em japonês? Bom dia! Ohayou? Ohayou gozaimasu! Como se fala irmãozinho em japonês? Oni-chan! Ai que bonitinho! City, três protagonistas femininas! Sakura, Mai, Sakurajima, ai meu Deus! Toradora, ai meu Deus! A York seria o seu Spy X Family! Tá bom, vou aceitar! A segunda abertura é de Naruto clássico! É da banda Flow, verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Verdadeiro! Errou! E se a nossa luta é pra valer? Lipopato, dublador do Midori e de Boku no Hero Academia! Plus Ultra! E ai galera! Pessoal, Anime Friends vai chegar ai! Sempre um evento muito daora! E muitos cosplays, muita coisa boa, entendeu? Então é um Midori aqui pra vocês! Plus Ultra! Valeu! Então ó, vou fazer um Complete a Música, beleza? We are fighting dreamers! Não sei a letra, mas não sei o ritmo! Let's go! Complete a Música! Seu sorriso é tão resplandecente, que deixou meu coração alegre! Complete a Música! A minha vida é fazer o bem vencer o mal! Ae! Faça elevar o cosmo do seu coração! Psh, 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 psh! Todo o mal, combater! Despertar o poder, sua constelação! Sempre da Tia! Glória! Ae! Minha defesa eu vou o life desde 2009! Ae! Aê! Minha defesa eu vou do life desde 2009! Ae! Emite o Goku Super Sadding. Eita Essa bateu na trave, não é? Faça o seu melhor Kamehameha 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 Manja de fazer poses? Com certeza Então, faça uma Jojo pose Imite o Jutsu de Invocação de Naruto Gostei! É isso aí Essa foi a Blitz do Anime Friends Muito obrigada ao pessoal do Belão Otaku Foi super divertido Várias zoeiras aqui na fila do Belão Otaku Com a galera E já deixa aqui nos comentários Aonde você gostaria que a gente fizesse A nossa próxima Blitz Porque você pode ser O próximo Felizardo A ganhar o ingresso Para a maior edição do Anime Friends Eu vou ficando por aqui Eu sou a Brubisnana Até o próximo vídeo E tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.